Eu sei que não devia pensar em ti E não sentir o amor que eu sinto assim Mas foi por ti que eu tanto me apaixonei E hoje vivem sem ti, já não sei Mas nunca pensei Eu por ti E tudo te dei Eu por ti Mas nunca pensei Eu por ti De te amar tanto como te amei Eu por ti Eu nunca mais Te esqueci Desde o dia E senti Que eu te vi E eu te vi Tantas vezes Eu penso em ti Depois que passaste por mim Não consigo Esquecer E sem ti Não sei viver Só que não sei Como te dizer Todo amor que eu sinto por ti Eu sei que não devia pensar em ti E não sentir o amor que eu sinto assim Mas foi por ti que eu tanto me apaixonei E hoje viver sem ti E hoje viver sem ti já não sei Mas nunca pensei Eu por ti E tudo te dei Eu por ti Mas nunca pensei Eu por ti De te amar tanto como te amei Eu por ti Foi por ti Foi por ti Eu já chamei Eu já chamei E muitas noites Muitas noites Eu contigo sonhei Eu contigo sonhei Mas não vou Mas não vou Deixa-te amar Deixa-te amar É contigo que eu quero ficar Dado a tudo Mas está ao teu lado O descer Deu-me curar Só para o dedo Só para o mando Eu dava tudo Mas está ao pé de ti Eu sei que não devia pensar em ti E não sentir o amor que eu sinto assim Mas foi por ti que eu tanto me apaixonei E hoje viver sem ti já não sei Mas nunca pensei Eu por ti E tudo te dei Eu por ti Mas nunca pensei Eu por ti De te amar tanto como te amei Eu sei que não devia pensar em ti E não sentir o amor que eu sinto assim Mas foi por ti que eu tanto me apaixonei E hoje viver sem ti Eu já não sei Eu já não sei Eu sei que não devia pensar em ti E não sentir o amor que eu sinto assim Mas foi por ti que eu tanto me apaixonei E hoje viver sem ti Eu já não sei Eu sei que não devia pensar em ti E não sentir o amor que eu sinto assim Mas foi por ti que eu tanto me apaixonei E hoje viver sem ti Eu já não sei Eu sei que não devia pensar em ti E não sentir o amor que eu sinto assim Eu sei que não devia pensar em ti 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 Só por ti É que eu te amei Eu te amarei, eu te amarei